Tá, 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 tá na hora de trocar, são móveis e eletros, venha pra superlar, tá na hora de trocar! Tem fogão, tem geladeira? Tem, tem! Tem panela e batedeira? Tem, tem! Tem sofá e tem cadeira? Tem, tem! Tá na hora de trocar, venha pra superlar! Aproveite e compre tudo e até 10 vezes sem juros, com preço de à vista! O que você está esperando? São móveis e eletros, venha pra superlar! Venha pra superlar! Venha pra superlar!